Oh Lady Diana Tu não és rei, nem tens iate pra passear com oceano Uma voz assim me falou, estás brincando, estás brincando Oh Lady Diana, ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Chaves, e com você eu ia me casar Oh Lady Diana, ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Chaves, e com você eu ia me casar Tu não és rei, nem tens iate pra passear com oceano Uma voz assim me falou, estás brincando, estás brincando Oh Lady Diana, ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Chaves, e com você eu ia me casar Oh Lady Diana, ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Chaves, e com você eu ia me casar Tu não és rei, nem tens iate pra passear com oceano Uma voz assim me falou, estás brincando, estás brincando Que eu era o príncipe Chaves, e com você eu ia me casar Eu ia me casar com oceano Aliens eu estava me casar com oceano Que eu era o príncipe Chaves, e com você eu ia me casar Que eu era o príncipe Chaves, e com você eu ia me casar